Se não é pra apertar, eu apertei. Tem módulo de disparo rápido, caraca. É, a galera tá bem evoluída no jogo. Evoluiu? Aham. Ah, tem uns maluco que... Várias a noite jogando. Daí tu já viu, né? Fica meio perdido. Caraca! Aquela moça não reparou em mim. Esse cara me viu cair. Você tá aí? Sempre. Descobri como não te convencer que eu não sou frio e cruel. E desumano. Bom, desagradável. Não dá mina pra ninguém. Tá bom, já deu. Silêncio, por favor. Desculpa. Então meu plano é... Eu só não vou ferir nenhum personagem. É, eu tinha desbloqueado ela. Qual é? No fundo eu sou uma pessoa completamente diferente. Você vai ver. Precisa de 5 mil pra desbloquear ela. 5 mil? Mais de 5 mil?! Uma calça de uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Quem é você? O que você quer? Posso ajudá-lo com alguma coisa? Você quer me ajudar? Eu sou ansioso por ver a atenção dela na TV. Isso mesmo. Decide tentar ajudar os outros com conhecê-lo. Ahn... O que tava bombando é o... Que fofo. Mas eu perguntei quem é você. Vem aqui pra ajudar os outros com conhecê-lo. Depois roubar a varinha de coneira. Eu tenho o Red 1. Do 360, né? Xbox 360. O outro que eu tava querendo jogar era o Final Fantasy e... Final Fantasy VIII e o... HD 2, alguma coisa assim. Ele tem... Ele tem... Ele tem uma atualização... Textura em 4K já. A campanha do Red Dead 1 já deve ser grande pra caramba. Ah, é grande. Eu tive que baixar o emulador e prestei meu 360. Queimar o bar. Eu tenho 360 ainda, pô. O meu tá ali velho. Isso funciona ainda. Eu ia vender ele pra comprar o One, aí... Acabei não conseguindo e comprei o One e ele ficou aí. Minha das nossas diferenças esperando desafios. Eu ia dar ele pra minha subinha. Vou esperar mais um pouco. Eu já fiz 7 anos ainda. Só que tem que ir atrás dos jogos que provavelmente... Daqui a pouco ele não acessa mais a live, né? Do 3 em 60 eu tenho o Diablo 3. Mas também ela não pode jogar esse jogo. Uma nuvem de poeira. Isso vai demorar. Tinho. Uma alergia pra sua limpeza. Ah, dá pro cara fazer uma... Uma série aí do Red Dead 1. Uma semana jogando. Virei um novo... Agora eu sou um novo... Pachineiro. Poderoso Chifão. Eu tô em Hogwarts. Fala é o... Como é que é? O Mafia? Ou tu fala jogo do Poderoso Chifão mesmo? Tem jogo do Poderoso Chifão? Também tem. É bem de... Acho que é mais de conversa. Uhum. Tem o jogo do Scarface? Subiu. Isso aqui acho que é mais de conversa, assim. Não tem tanto... Não tem tanta... Esse negócio de jogar jogo mais antigo tem público também. Tanto que tem uma galera que joga jogo de Super Nintendo aí, hein? 3 mil pessoas assistindo na Twitch. Desbloqueando um breakthrough aqui. Carsi, dá de desbloquear coisa aqui. Ah, tem vários jogos legais antigos Na minha Steam eu tenho uns jogos que eu comprei nem joguei Jogo antigo bom Então, eu também tenho um monte Enche o balde Enche o balde de água Ah, já tem água no balde, beleza É o poderoso chefão da IE Origem Isso é a empresa que produziu? É da IE Origem Antigamente a IE era Origem Ah, tá, entendi Pô, agora tu falou da IE A IE tem aqueles Medal of Honor Tem um que é uma guerra no deserto que eu acho muito foda Guerra moderna, assim Eu até tenho uma fase de piloto, um helicópter Medo of Honor era um que tinha que voltar Ah, eu floguei outro Existe uma barreira em torno do nosso sistema solar Uma muralha coberta por símbolos Simples permite usar o feitiço Acredito que a muralha nos proteja O cara falou IE Eu fiquei IE Eu até pensei em Internet Explorer Mas agora depois o Lucas falou Eu entendi Preocupo, saímos daqui pra ver O importante é entender, né? O importante é entender, né? Se eu tivesse só escutado, eu ia entender Mas ainda mais interessante Na parte do princípio, nada chama a sua atenção Ler Tinha um grande erro agora Carro Boremus Faça receite Comi amendoim Precisamos de um relatório Tentando aspecto de Deus Mencionei que vai compartilhar informações Usam bruxos apenas para fins militares De acordo com suas crenças Deus deve usar seus poderes para destruir o exército inimigo E que, claro, hoje em dia é bastante difícil Fique atento Esses alunos Pois assim que terminam os estudos Eles irão direto para o campo de batalha Mas esses jogos Com o emulador Olha o piratão O Maid of Honor Ele tem na Origin também lá É, a Orde virou o EA Play, né? EA Play, né? Na EA Play tem todos os Maid of Honor Inclusive tem aqui lá O Alié de Assalte Antigão Consegue jogar todos Ah, o poderoso chefão É, esse eu nunca vi Filizinho ajudar você lança um olhar orgulhoso Para a galera de roda Agora vá, tem uma nova tarefa Caraca, eu estou quase seis horas jogando o Exoprimon No ciclo infinito No ciclo infinito do fim Pô, é impressionante, cara Eu como amendoim Não dá cinco minutos Já começa Meio dor, né? Começa tiroteio já Começa já, explosão Tira porrada de bom Explosão de tchacabum, né? É a dança do verão Eu comecei a ter esse problema quando eu... Tava lá na Floripark ainda Tive assim Numa lojinha de naturais Que tem ali Subida A rua da lotérica Comprei meio quilo de castanho de caju Comi tudo numa sexta-feira Jovem Cara, aquele dia Começou Parecia que eu tava infartando Dô no peito Uns peito de dez segundos Meu Deus Vou morrer Eu vi esse jogo aí, Andresão Derrei o Vale Jogasse, velho Tá muito massa esse jogo aí Mas não tem pra Xbox A hora que sair pra Xbox Com certeza eu vou Eu tava muito afim de jogar O... O Tracing World, velho Acho que eu vou fazer Uma jogatina dele O diretor me pegou Na boca da botija Deu ruim, cara O pior é que eu não consigo Ficar sem comer amendoim Agora a minha irmã Me trouxe aqui Errou Olha o Gandalf Tem até o Gandalf Aquele amendoim japonês Nossa, velho Pior aqui Eu não finge que foi minha culpa O diretor Eu não fiz no ano passado Por que guardaríamos toda essa tralha Que é a nossa história Deixa eu só de passar de volta Cadê? Eu limpando as portilhas Posso? O que vem depois do banheiro Levando do seu cliente Mais poção no chão Eu coloquei tudo na escola à venda Ninguém quer comprar A maioria das Pra virarem Mas algum pessoal Interesse na varinha Como? Pergunta aí Sacudindo a cabeça É Tá um negócio ruim, cara Varinha de Cornelio As roupas é gás metano puro Ele vai pegar a varinha Precisamos detê-la Vim do outro lado Estou ficando cada vez mais alto Posso mexer em nada aqui Pegar ferramenta Preciso de ferramenta Pegar pão Pão é bom Aí Esse jogo está passando Por os livros De coisa Caralho O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Se reuniram no salão Todos funcionam O altar no meio da sala É a varinha, diretor do senhor A varinha de Cornelio sumiu Puta que pariu Deu roubo Propriedade escolar Ou você acha que não Chegando na serança Apenas admito que você é roupa E coloque de volta no lugar Eu não peguei a varinha Agora na câmera montada No teto Veremos isso Tome nota Fechou? Fechou Fechou a varinha A varinha A varinha sumiu O pedal está vazio Tocou com a ferramenta Tocou a ferramenta ali Olha o que eu vou ter que fazer Dá para fazer alguma ferramenta Parada aí Só vou pegar no zelador Só vou pegar no zelador Você está com o tubino Foi feito estufa Opa Cara, ou te fala Ih, os caras estão bindo Falar que é É daquele que chega Ar de nariz Tá ligando Interno barato Parece praticamente Errogante Mas talvez Os alunos Ah, sim Você é aquele professor Não sei lá Programação Para me ajudar Você aceram com a cabeça Sem tirar o olho Do grupo dos alunos Que agora perde Beleza Já te segui lá no seu canal Mas que dia Esperar tu lançar os vídeos Lá para ver Meio zelador Meio detetive Diretor me recarregou Contra a varinha perdida Não sei Mas se eu era sincero Tem acontecido muita coisa estranha Nessa escola ultimamente Mas antigos De forma estranha Esta manhã Um desapareceu Um rumor Que mortos-vivos Nas paredes Todo tipo de coisa Mortos-vivos Na parede Diz mortos-vivos Não falha mais sobre isso Vamos investigar tudo Se escondido De sala da bausa A filha dele Costumava Trabalhar no laboratório Talvez Mais informações Na edição ordinária Só um mau aluno Que ninguém conhece Que não consegue encontrar Deve estar fodido Mas tem um Mortos-vivos nas paredes É uma lenda da escola Mais pensando As pessoas têm falado De muitos Comércios com os alunos Que louco cura Isso aqui Mais de um Veracan Nerd qualquer Baratos, um cara chama baratos, tristinho, acho que chama baratos O que é isso aponta para pintura? Nada, não é da sua conta O que é isso aponta para pintura? Nada, não é da sua conta O que é isso aponta para pintura? Preciso pegar uma bebida para o maluco O moleque quer encher a cara, aqui é o quadro em troca com uma bebida Nossa O que é isso? Solhou para a areia, tem alguma coisa lá? Sacore a cabeça negando... Finalmente tem coisa lá Vamos lá Ah, vou ter que ir lá pegar água no banheiro de novo, gente Puta, daí é foda Vou ver lá na puta que te pariu Pô, tem que ir lá nos cara Pega eles! O bombardeiro é bom matar eles, mata rapidinho Tem aquele combo que tu consegue fazer ainda Atira com a arma dele Atira com a arma dele, joga aquelas detonador no chão E atira granada Tinha no chão UFUGIN Pô, o nosso, cadê o nosso dinossauro, cara? Quem que é o nosso dinossauro que sabe? É, essa aí, não vai dar pra ganhar nenhuma É, tem que usar o dinossauro Dinossauro! É, alguém pegou e não usou Tudo a sério Não vai dar pra ganhar nenhuma, pô O que? Deixa pra lá, eu acho que tem um O cara tá sumindo com tudo no prédio Tá me ligando Alô, alô Sim, já está com a sua varinha? Acabei de começar o livro, então acelera Porque a gente já está me cobrando Calma, cara Calma, cara Tentando ser o maior possível, né? Não é fácil Deve ficar me ligando em 5 minutos Deve ficar difícil, né? Caraca, dessa vez eu não fiz nada É isso mesmo Caraca, eu fiz 117 mil Contrata é a equipe Por sinal, você não sabia se o vizinho era escritor Como é? Então você não conversou com ele? Não Deixa eu ver aqui Olha aí Olha aí 117 mil A polícia literária vai vir aqui falar comigo Nossa, cara, fiz 154 mil Um Extintor de incêndio Onde que eu vi extintor de incêndio aqui, gente? Deixa eu ver se tem alguém jogando já Deixa eu ver se tem alguém jogando já Oh, a cozinha abriu Parece que os caras vão esperar a aprovação total, né? Lá com... eles vão tentar aprovar o... A compra lá na Inglaterra Pra... aí realmente... Começar a liberar tudo Ou melhor, sair a aquisição Eles não querem que saia a aquisição da Activism sim Tenho certeza que realmente Dá ou não dá na Inglaterra É Eles vão deixar, eles vão fechar a aquisição É dia 18, né? Eles tem até o dia 18 pra resolver lá na... Reino Unido É, não Lá eles um... Lá eles podem fazer, né? Eles vão fechar a compra E lá eles vão negociando É, mas é que pelo que eu li ali Parece que eles vão tentar só fechar depois que... Eles poderiam fazer isso mesmo Daí eles vão... Daí eles vão... Tipo... Fechar a venda já, porque senão eles vão ter que pagar Daí fecha a venda e depois eles... Resolve lá com a CMA Parece que eu tô vendo... Os protestos do Reino Unido por causa da CMA Taca do Reino Unido por causa da CMA Tão vendo o pessoal do choradeiro da Sony, né? Só fanático Vão dizer que vai tirar do game pro... Do Playstation Do Playstation Não tem nem como, né, cara? Muito dinheiro, né? Tu acha que eles vão ser bull Tirar e perder todo o dinheiro O que vai acontecer agora é que o jogo virou, né? Aquela parada de... Ah, antes sair do Playstation, acabou Não duvido que eles fazem a mesma coisa, hein? Eles vêm no direito e... Eu tava vendo que a EA... É uma empresa do tamanho da Activision, mano, cara É 63 bilhões O valor dela É maior até que a Think2 A porra Agora que eu cheguei no 46% Eu bebi 3, queridos Ah, fodeu Pã 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 O cara se achando, ele percebeu de mim, foi lá e detonei os mortos-vivos. Vai ser sim, o último. Homem, serve com interesse. Nada mal, você não é capaz de se enfrentar sozinho, o que aconteceu? Vocês roubaram a varinha? A varinha? É claro que o interessante acontece quando são presos aqui. Realmente, alguém afanou a varinha de Cornelis? Aham, alguém roubou, estamos aqui desde cedo. Deve ter sido a gente. Aquela maluca trouxe a gente aqui pra ver as aulas de a sala abandonada e fechou a passagem. Aí esses mortos-vivos começaram a aparecer, mas nós, ao contrário, sabemos que não é pra sair gritando. Tchau, tchau garotada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas nada assim de muito diferente Só... Não, é Extintor de incêndio Balde Como é que eu salvo esse jogo agora? Não sei Salvar? Não Precisava... De uma bancada Bancada acho que lá não vem Tô dando uma bancada fazer um pé de cabra Ó, mudou hein Mudou? 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 Não Mudou? 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 É dizer, ele consegue segurar o riso. Cada um é bom riso. Que porra é essa? Nossa, falta pé de cabra. Ó, esse negócio que eu to jogando aqui agora, tá de cheiro em pouco. Nossa senhora. Eu vazei a miss, eu acho. Nossa. Nossa, olha aqui. Nossa, é uma brincadeira que não dá uma mixa. Dinossaurão. Não estou a ver. . . . Acho que eu vou enfrentar o Leviathan Ah, vou enfrentar aquele cara que tava aparecendo Ah, já valeu a pena Vai enfrentar o Leviathan Vou enfrentar um cara estranho aqui Caraca, essa armadura dele parece... Não é do Destiny, cara Ah, eu acho que é do... O que tu tinha falado ali que a gente jogava antes Como é que era? Um de estratégia lá que tinha boss... Esqueci o nome Se esqueci... É o Leviathan Tá zerando o jogo já É, tá em 46% As histórias... Os dados Combate extremo É o Durban que eu vim enfrentando Aquele cara que tava sumido Pior que a gente tá sem curandeiro É, não vai ser ele que vai vim Olá Olá O senhor professor da escola? Tô na barreira, isso Tô na barreira, não na muralha Tô na barreira Tô na barreira Tô na barreira Tô na barreira A respeito É... Boa Acho que lembra que realmente Ter uma sincera por trás O lugar O... O raio da barreira visível para nós não é tão grande Temos acesso a parte dos símbolos Sol, sozinho, já bloqueei a metade Do nosso campo de visão E sim, se descalçou Nossa, olha o tamanho do Dino Agora eu tô enfrentando um dinossauro enorme Dino gigante Morri